Só desenhos, nada de desenhos pagãos, assim desenhos que simbolizavam o cristianismo. Cristianismo primitivo, os primeiros cristãos que seguiram Jesus. Essas mudanças ocorreram durante três séculos. No século IV, a parte dessas mudanças, eles já fizeram paredes assim ao redor, isolando esse local especial. No século V, foi construída uma igreja muito grande, que nós vemos os resíduos dessa igreja do século V de forma octogonal. Octogonal? Sim, sim. Octogonal. Então, gente, no chão dessa igreja, aí onde nós vemos essa parte interna, ela estava no chão, assim, um mosaico muito grande com um pavão no meio. O pavão é aquele bicho, né, que tem aquela pena bem grande. O pavão, nessa época e hoje, ele simboliza no cristianismo primitivo a vida eterna. Que foi, que foi a vida eterna prometida. Jesus prometeu a vida eterna para os seus cristãos, as pessoas que seguiam ele, né, os seus discípulos. E, aqui desse lado, vocês têm também um gráfico que mostra essa evolução, como se desenvolveu, que eu expliquei para vocês. Então, os franciscanos estão seguros que esse local era a casa de Pedro. Esse local é o local onde viveu Jesus, onde passou Jesus. Porque se não fosse assim, não era esse local que tinha ocorrido toda essa mudança. E que os primeiros apóstolos, seguidores de Cristo, eles se juntavam aqui para fazer a Santa Ceia. Então, aqui começa a primeira igreja, gente. A primeira igreja primitiva começa aqui, e não em Roma. Daqui sai o cristianismo e vai para Roma. Então, aqui era a Domus Iglesia Rechoná, a primeira Domus Iglesia do mundo. A primeira que foi, surgiu, começa aqui. Depois, quem quiser, pode subir na igreja e olhar lá de cima. Tem um vidro no chão da igreja que dá para ver o meio. Sim, Mônica, pode repetir essa parte de trás. Pois é, meus amigos, estou aqui com o meu amigo Gideão. Gideão, ele está com sono, já andou bastante aqui na Terra Santa. O Gideão está doidinho para ir lá no Mar Morto, dar aquele mergulho do Mar Morto, né, Gideão? Ir na piscina, jogar bola. Pois é, meus amigos, é muito bom estar aqui, nesse lugar tão especial, aqui na Terra Santa, para você ver milhares de turistas, pessoas, diversas partes do mundo, vêm aqui para ouvir a palavra de Deus, para andar pelos caminhos onde tudo aconteceu. Olha quantos grupos. Jerusalém, Israel, está completamente lotado. E você, aí no Brasil, é o nosso convidado. Você é o nosso convidado para embarcar essa grande viagem aqui à Terra Santa. Muitos grupos, como você vê, uma caravana enorme, muitas pessoas, diversas partes do Brasil, aqui, conhecendo esses locais tão lindos aqui na Terra Santa. E você é o nosso convidado a embarcar em uma de nossas caravanas. Temos caravanas para 2019, caravanas para 2020, sempre numa condição especial que dá, que é possível você realizar o seu sonho. Então, acesse aí www.viajepraisrael.com.br e venha conosco realizar a maior viagem da sua vida. Tá bom? Abração, 11 953297733 é meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, Joel, se eu te mando o roteiro pelo WhatsApp. Aí a gente vai falando, vai chegando num acordo, para que você também venha viajar conosco. Tá bem, pessoal? Abração, hein? Fica com Deus. Abração.